Bem, boa tarde a todos. Eu começaria com algumas questões macro. Um perigo tão grande ou maior para a Amazônia nesse momento, para além das motosserras e dos correntões, é o próprio processo de mudança do clima e de aquecimento do planeta. Vocês, governadores melhor do que eu, se lembram do que foi o ano de 2005 e o ano de 2010 na Amazônia. Dois anos de uma seca totalmente inédita, até aquele momento, em que a floresta, em vez de absorver carbono, passou a emitir. Quase um giga foi emitido naqueles dois anos de seca. E isso é uma situação que pode se repetir e tende a se repetir. Infelizmente, as previsões que o IPCC vem fazendo ao longo dos anos, a cada ciclo de estudos e previsões que eles fazem, infelizmente se confirmam os cenários mais negativos. E o planeta, esse planeta que é a joia da criação divina, Monsenhor Sorondo, ele caminha para uma temperatura média de 4,5 graus no final do século. Essa é a curva, que é o inferno sobre a Terra, simplesmente. Com um grau desde o início da era industrial, que é o que nós temos hoje, as coisas já estão como estão. Então, hoje, por exemplo, acabo aqui de receber essa notícia, nós temos um incêndio que está consumindo uma parte urbana de Los Angeles, junto à via expressa 405. No ano passado, nós tivemos um incêndio que em 15 minutos acabou com o vilarejo. Claro que incêndios florestais sempre existiram na Califórnia, mas nessa intensidade, nessa frequência, da mesma forma, por exemplo, do tufão que aconteceu na costa de Moçambique, no ano passado, com 3 milhões de pessoas atingidas. Então, nós estamos diante de uma coisa seríssima, inédita na história da humanidade, que está progredindo de uma forma geométrica e confirmando, infelizmente, os cenários mais negativos que são traçados pela ciência. Então, dentro disso, qual é o papel que nos cabe? Qual é o papel que cabe ao Brasil? O Brasil é um país-chave. O Brasil representa 3% das emissões globais. O Brasil teve, ao longo de todos esses anos, o papel fundamental na articulação daquilo que hoje existe no mundo de diplomacia climática, tanto que foi no Brasil que tudo começou, na Rio 92. E nós somos o país que mais reduziu emissões quando tivemos aquela redução do desmatamento entre o ano de 2004 e o ano de 2002. Então, na verdade, nós temos um papel central na questão climática internacional. E acho que a gente nunca deve esquecer isso. E esse papel central significa, não só, que devemos ser humildes e aceitar críticas, como também temos o direito de nós fazermos críticas. Temos o direito de chegar, por exemplo, aos alemães e dizer, mas como? Vocês só vão fechar a última usina a carvão de vocês em 2038? Como é que é isso? Isso não é grave só pelo fato do que essa última usina vai emitir. Isso é grave pelo exemplo que dá, porque permite aos chineses, os indianos, os poloneses, os turcos, os sérbios, todo mundo que explora e depende do carvão para a energia elétrica dizer, puxa, se até a Alemanha está assim, nós, então, que temos tais e quais necessidades. Então, eu acho que o Brasil não tem dificuldade de se colocar nessa situação, mas tem que se colocar fazendo o seu dever de casa. E se o principal desafio da humanidade, nesse momento, imediatamente reduzir drasticamente as emissões do carvão, o segundo passo imediatamente subsequente, até porque ele é o mais barato, ele é o mais eficiente, é uma redução do desmatamento, lá onde ele ocorre com grande intensidade, que é o Brasil, a Indonésia, o Congo, são os países onde, de fato, ocorre esse desmatamento. E nós já mostramos no passado que somos capazes de fazer isso. Nós já reduzimos no passado em 80% o nosso desmatamento. Agora, como aqui foi amplamente dito, não existe redução do desmatamento, não existe política ambiental na Amazônia que não tenha um profundo conteúdo social. E, nessa reunião, nós discutimos várias questões que são importantes. Foi colocada na mesa a questão da regularização fundiária. A regularização fundiária, ela é fundamental para que haja proprietários que respondam legalmente, perante a lei, pela sua situação, e que possam também obter o crédito que lhes é devido dos bancos oficiais e privados. Agora, tem que valer, depois da regularização, o princípio da gafieira. Quem está dentro não sai, mas quem está fora não entra. Não pode ser tomado, nem que se permita que seja tomado isso como um estímulo à impunidade. Que as pessoas achem que podem ocupar, especular, desmatar, vender e fazer isso alguns quilômetros mais adiante, como tem sido a tônica dessa última leva de desmatamento, puramente especulativo, e achar que, no futuro, alguém vai legalizar aquela coisa de novo. Então, é fundamental que haja um reforço da capacidade de manter a legislação ambiental e se ponha, de fato, ordem no caos, que é o sistema cartorial em muitos lugares, onde realmente os cartórios são, com perdão da palavra aqui, uma zona, e tem que realmente haver uma moralização dessa questão. Por outro lado, ouvimos aqui do embaixador um relato muito interessante sobre uma ofensiva que estaria sendo feita contra o desmatamento. A repressão, ela é um ingrediente importante, até porque essa última leva de desmatamento é obra de bandidagem, não existe a menor necessidade para o setor produtivo desmatar. O Brasil tem 60 milhões de hectares de pasto improdutivo, que pode ser usado para uma agricultura, para uma pecuária de mais produtividade, para o reflorestamento, tanto com biodiversidade, quanto o reflorestamento econômico, que também absorve carbono, até em uma velocidade maior. Então, nós não temos nenhuma necessidade de fazer avançar a chamada fronteira agrícola. Nós temos terra à vontade para produzir alimentos para o mundo inteiro. Então, na verdade, nós estamos numa situação em que os Estados têm que assumir o seu protagonismo. Não vou entrar agora no mérito dessa discussão, mas há uma circunstância histórica em que os Estados precisam tomar a vanguarda política do processo. E, para fazerem isso, eles têm que ter poder, têm que ter a capacidade de uma maior influência. Eu não sei, francamente, se o Fundo Amazônia vai sobreviver ou não aos seus contratempos atuais. Mas é necessário que os Estados tenham mecanismos próprios, pode ser consorciado, evidentemente, vários Estados ao mesmo tempo, para poderem atrair recursos exatamente com o mesmo critério, que é o critério da precificação positiva, que é o critério que considera o menos carbono um valor econômico, como deveria ser, como está no parágrafo 108 da decisão de Paris. Então, isso é extremamente importante. Da mesma forma que é extremamente importante, resolver uma questão que não é apenas a recompensa, ou o justo pagamento da precificação positiva, pela redução do desmatamento que tem que estar em cima da mesa. Tem que estar em cima da mesa a questão do estoque. Porque nós temos, por exemplo, um Estado como o Acre, do Valdês Góes, aqui presidindo essa reunião. É um Estado carbono negativo, um Estado que absorve três vezes mais carbono do que emite. É o caso do Amazonas, é o caso de Roraima, que não está aqui. São três Estados brasileiros que são carbono negativos. Isso não tem que ser valorizado pelo mundo? Isso não tem que ser visto como uma vantagem comparativa que o Brasil tem? Então, é absolutamente fundamental que essa questão seja claramente colocada, serenamente colocada na mesa de negociação. Tem que haver pagamento pelo menos carbono que é produzido. E tem que haver pagamento pelos serviços ambientais, que o estoque de carbono armazenado na floresta intacta fornece. Então, isso é uma questão fundamental. E não é uma questão ideológica de direitas, esquerdas. Eu acho que esse debate chega a ser absurdo da forma que está sendo feito. Nada tem a ver com ideologia. Quem são os pioneiros da ecologia no Brasil, meu Deus do céu? É o Marechal Rondon, é o Major Archer, que fez o maior projeto de reflorestamento urbano do mundo, do mundo mesmo. Antes dos chineses, foi o Major Archer. Agora os chineses estão reflorestando em uma superfície maior. E nós temos o almirante Ibsen Guzmão, que foi um dos grandes organizadores do movimento ambientalista. Então, vamos parar com essa história de querer ideologizar esse assunto que é totalmente alheio a qualquer exploração, seja da esquerda, seja da direita. É um assunto da humanidade, é um assunto do Brasil, é um assunto do ser humano, é um assunto do planeta. Eu diria que é um assunto de Deus também. Então, para finalizar, eu queria dizer que, apesar das dificuldades todas que nós estamos tendo no Brasil nesse momento, apesar de um certo grau de desalento que existe na própria situação internacional, porque isso não é apenas o Brasil, isso é uma situação internacional, há razão para termos esperança, há razão para nos mobilizarmos, há razão para pensarmos em soluções, e a grande questão é como é que isso tudo vai ser pago. Meus amigos e minhas amigas, o dinheiro existe. Existem 200 trilhões de dólares circulando no mercado financeiro internacional privado. Desses, 60 trilhões são de tipos de investimento mais institucional, como fundos de pensão e tudo, que admitem financiamentos de longo prazo. Por que esses recursos, que são infinitamente superiores aos recursos de governos, todos os governos estão com déficit, todos os governos estão com dívidas, e uma parte dos governos simplesmente não quer cumprir as suas obrigações, como é o caso dos Estados Unidos, e, eventualmente, outros países. Então, na verdade, a grande massa de dinheiro está no sistema financeiro internacional. Existe ali uma cultura que é uma cultura contrária a se investir em projetos de descarbonização. Por quê? Porque eles acreditam que precisa de um upfront investment alto, é muito dinheiro na frente, eles acham que o risco é grande, e acham que tem rentabilidade melhor em outros tipos de operação. Então, aí entra o papel dos governos, aí entra o papel dos bancos centrais, mas aí entra o papel dos bancos de desenvolvimento, que é de, basicamente, oferecer garantias para que esses recursos possam ser atraídos e possam ser investidos em uma variedade de projetos de descarbonização. E, no caso do Brasil, isso tem que ser feito prioritariamente através dos Estados. Então, eu vou parar por aí, manifestando que, apesar de tudo, eu sou otimista. Obrigado. 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 Obrigado.